Música Fim de ano, época de realizar todos os nossos desejos Na Pé Jovem você encontra os calçados mais desejados Tênis, sapatos femininos e masculinos Compre no cheque para 120 dias Pé Jovem Música No dia 23 de dezembro, o Rotaract Clube de Goxupé Através de seus sócios Realizou a entrega de meia tonelada de alimentos Arrecadados durante campanha para a casa da criança Nós já fizemos uma pré-divulgação aqui também na Geminas E nós ficamos em dois supermercados No Toninho Alto Atacado e no São João aqui da Avenida Dona Floriana Durante, na sexta, no sábado e também no domingo Aí nós ficamos na porta, os nossos sócios E todos os pessoal que entrava A gente perguntava se ele poderia na saída Contribuir com algum alimento não perecível para a casa da criança E assim fazia a pessoa Ela contribuía ao sair do supermercado Ela comprava alguma coisinha extra e contribuía com a gente A casa da criança é uma instituição que atende cerca de 120 jovens Entre 6 e 14 anos no contraturno Que são aqueles jovens que permanecem durante meio período na instituição Sendo antes ou após o horário escolar Todos estes jovens estão em risco social Além disso, a casa da criança conta também com 15 jovens Que foram destituídos de suas famílias sob ordem judicial E que permanecerão na instituição à espera de uma adoção Ou até completarem a maioridade O fator mais agravante é nos meses de dezembro e janeiro Pois a instituição é obrigada a gerar recursos próprios Para custear as despesas desses dois meses Que são meses em que os assistidos estão no período de férias escolar E ficam na instituição em período integral E os subsídios municipais são depositados a partir do segundo mês do ano Foi de suma importância Porque a gente vai poder abastecer a casa agora Até por bastante tempo Então eu queria muito agradecer e ressaltar a importância E dizer que nós estamos também abertos a receber outras doações Além da entrega dos alimentos Os rotaractianos passaram uma tarde inteira com os jovens assistidos E realizaram diversas atividades com eles Dinâmicas em grupos, exercícios de mímica E até caça ao tesouro foram algumas das brincadeiras proporcionadas às crianças E segundo os rotaractianos São extremamente gratificantes ações solidárias como esta Extremamente realizados Porque é uma campanha que quanto mais a gente arrecada Mais realizados a gente fica Ainda mais sabendo que numa época dessa Aqui a instituição precisa muito Então nós estamos extremamente satisfeitos E queria aproveitar a oportunidade Agradecer ao supermercado do São João Supermercado aqui da Dona Floriana E também ao Toninho Autoatacado Que liberou o supermercado para a gente ficar nesses dois dias Eles sempre são muito atenciosos com a gente Então está aqui o nosso agradecimento Às geminas que sempre está com a gente Ajudou a gente nessa campanha também E principalmente aquelas pessoas que colaboraram com a gente Que se não fosse cada pessoa que colaborou com um quilo de alimento Nós não teríamos arrecadado essa meia tonelada E você que está assistindo e ficou feliz em ver a ação realizada por estes jovens E sente vontade em ajudar a comunidade Aí vai o convite da presidente do clube Vale lembrar também que hoje muitas empresas Estão contratando, dão preferência Às pessoas que fazem algum tipo de serviço voluntário Então é um bem enorme que nós fazemos primeiro a nós mesmos Também vale ressaltar que a maioria das empresas hoje Elas veem também esse lado social que nós temos Então ao pessoal que quiser nos conhecer A gente tem uma página no Facebook Que se chama Rotaracte Gosto Pé É só nos procurar lá E também dia 9 de janeiro A gente volta com as nossas atividades Na nossa reunião lá no Rotary Club aqui de Gosto Pé E às 6 horas da tarde Vai dar num domingo Está todo mundo bem tranquilo Agora nas férias Pode aparecer lá e entrar em contato com a gente Será muito bem-vindo E toda a ajuda é muito bem-vinda A gente volta com as nossas atividades A gente volta com as nossas atividades A gente volta com as nossas atividades